Orochi e Psykos se fundiram em um único ser, surgindo assim, Orochikos, um monstro que eu poderia catalogar facilmente no nível de ameaça acima de dragão. E nesse vídeo você vai entender porquê. Além disso, vou explicar todos os poderes atuais desta nova forma que pode ser um dos piores inimigos para todos os heróis. Quer saber os poderes e os segredos de Orochikos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Punch Man Soco 128 Desparado e olha só que coisa incrível. Estou muito curioso para saber como vai se desenrolar aqui com a Webcomic porque entramos em território completamente inédito. Exatamente, esse ser não existe na Webcomic e falando nela tivemos um pequeno flashback ali do que vai aparecer logo após esse arco da Associação dos Monstros. Se você quiser saber o que é, eu vou falar. Segue o vídeo até o final, é porque vai ser bem interessante. Está diretamente ligado ao maior herói de todos. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Que toma ganático, dispara o soco no like. E agora sim, vamos falar de One Punch Man Soco 128. Bom, esse capítulo abre com os monstros que vimos ali atrás de Psycles. Enquanto assistiam a luta sendo basicamente absorvidos por Orochi. E enquanto isso, voltamos para a luta entre Tatsumaki versus Orochi e Psycles. Duas cabeças de cobra do Orochi continuam disparando explosões em direção a Tats. Que acaba conseguindo aniquilar facilmente ali junto com várias outras cabeças que vão surgindo ao redor de toda a caverna. Orochi continua atacando Tatsumaki para conseguir ganhar tempo e conseguir absorver a própria Psycles. Tatsumaki tem um breve flashback e ao considerar a segurança de Tareu nesse ponto, eu fico muito feliz de ver Tats realmente preocupado em salvar uma vida. Porque ela geralmente aparece como uma personagem um tanto quanto egocêntrica. E às vezes faz a gente esquecer de qual lado ela realmente está. E esse flashback alude a Tatsumaki sendo vítima de experimentos científicos. Tatsumaki também tem um passado que podemos colocar que é triste. Ela costumava ser refém. Talvez ela tenha sido um experimento por conta do seu grande poder por ela ser um Esper. Pode ser e espero que seja revelado no futuro mais sobre isso. E um pequeno spoiler aqui da webcomic. Nada que estrague a sua experiência. Mas esse pequeno flashback que vemos aqui é onde também vemos Blast tendo uma conversa com a própria Tatsumaki. Fico contente de já ter um vislumbre disto acontecendo aqui nesse arco. Porque esse encontro só vai acontecer após o arco da Associação dos Monstros. Bom, Orochi e Psycles continuam se fundindo em uma cena tão rica de fanservice. Que beira até os tentáculos rentaianos ali aparecendo. Mesmo assim, Murata desenha demais. O que mais me chama a atenção aqui, sinceramente, é a profundidade e todo detalhamento do cenário que Murata consegue fazer. Orochi e Psycles iniciam sua fusão. E os dois lutam pelo controle até que ambos alcancem o que eu chamo da união perfeita para então formar o monstro Orochi. O design inicial do Orochi foi uma surpresa até agradável. E eu realmente não esperava algo nesses moldes. Esperava algo mais grotesco. Tatsumaki destrói mais cabeças de cobra sobre o controle de Orochi antes de ter um confronto massivo contra o monstro. Tatsumaki fica extremamente surpresa e eu também com o quão poderoso seu oponente realmente é. E Orochi toma toda a iniciativa da batalha comprimindo Tatsumaki dentro da sua própria barreira psíquica. Pela primeira vez na série, vemos Tatsumaki realmente sangrar. Devo dizer que Psycles parecia incrível na sua forma amazônica enquanto impressionava a própria Tatsumaki. Temos Saitama e Flash que continuam a fugir daquele lodo do Orochi salvando o monstro Mike. Até quando descobrimos o que realmente deixa Saitama bravo. O lodo de Orochi toca a sua cabeça e dá um soco na gosma. E a onda de choque do soco de Saitama coincidentemente acaba salvando King e Tareu de serem absorvidos por esse lodo. Ou seja, nunca toque na careca de Saitama. Tatsumaki também acabou sendo salva por esse soco, pois Orochi foi afetado por esse golpe. E isso permitiu que Tatsus escapasse do controle psíquico. Orochi parece ter uma vibração bem parecida com o esperma negro aqui. Talvez todos esses sacrifícios antes de se formar, de alguma forma fizeram ter várias vidas e células. E foi isso que fizeram ele sobreviver ao soco inicial de Saitama. Ele só vai sumir assim que todas as suas células forem completamente destruídas. Porque ele se regenera a partir do seu coração. Se ele conseguir mover esse órgão para qualquer lugar, isto seria um grande problema. O esperma negro, ele aumenta as suas células ingerindo proteína. É genial, né? Com o Orochicus, ele aumenta consumindo vidas. Já na persona do monstro Orochicus, parece que nenhum dos dois está totalmente no controle aqui. Quando o Psykos alega que ela estava no controle, rapidamente corta para Orochi. Dizendo que ele encontraria Saitama e o mataria por conta daquele golpe. Então ainda não parece haver uma mente completamente dominante em Orochicus. Orochi em sua forma original, eu poderia considerar praticamente igual em poderes da Tatsumaki. Mas agora com esta fusão entre Orochi e Psykos, podemos colocar que sua força atual ainda não está plena. Porque ainda não conseguiu se reformar completamente, seu corpo não se regenerou ainda. Mas a sua fusão, sim, parece ser um pouco mais forte do que o Orochi original. Já que eles estavam facilmente lhe derrotando a própria Tatsumaki. Óbvio que ela estava se controlando. Mas se Boros era considerado algo acima do nível dragão. Creio que facilmente teremos um inimigo nesses moldes aparecendo aqui. Caso consiga se regenerar por completo. Orochicus pode ser sim acima de dragão. Mas já sofre um nerf por conta de Saitama e aquele soco. Então temos que aguardar o desenrolar porque não consta na webcomic. É uma cena completamente inédita. Agora explicando um pouco das habilidades que o Orochicus pode utilizar a partir desse ponto. São as seguintes. Temos a fusão e a metamorfose que é a principal e eu acho que é a mais apavorante habilidade que o Orochi original tinha. Que era mudar a forma do seu corpo, a sua vontade. Ele poderia mudar sua aparência para algo humanoide ou para algo monstruoso. Revelando também a sua forma liberada que é semelhante a vários dragões por todo o seu corpo. Quando ele quer lutar com todas as suas capacidades ele se molda a batalha. Orochi muda sua forma liberada para uma forma final humanoide. A qual seja mais adequada para aquela luta. Temos aquela elasticidade onde Orochicus é capaz de esticar e deformar sua forma física. E se transformar em algo muito parecido com Lodo. Seja nas formas ocultas ou naturais. Ele pode esticar esses tentáculos a uma boa distância. E depois encaixá-los novamente como se fosse simplesmente um elástico. Uma geração de gavinhas que basicamente tem cabeças de cobras e dragões. Garras e presas. E eles podem utilizar para morder, arranhar e sugar os seus inimigos. Entramos na manipulação de fogo que já vimos Orochi usar. E Orochicus também pode expirar fogo pela boca de todos os dragões sobre o seu corpo. A intensidade dessas chamas é incrível porque levou o Gyoro Gyoro até criar uma barreira para conseguir se proteger. O fogo é poderoso o suficiente para conseguir derreter e explodir todo o ambiente de pedra da associação dos monstros. Se Gyoro Gyoro não tivesse por exemplo se protegido naquele ponto. O fogo a teria queimado até a morte. E não só disparar chamas porque quando ele se transformou durante aquela luta contra o Saitama. Todos os dragões do seu corpo mudaram de forma e ficaram completamente envoltos em chamas. O que é algo muito poderoso. Além disso tem a manipulação da eletricidade. Na sua forma final Orochicus também pode gerar eletricidade permitindo que ele dispare uma enorme explosão de raio. Que chegou até mesmo a se espalhar por toda a associação dos monstros. Ele também tem a projeção de energia que é a mais poderosa. Durante a sua luta com o Saitama quando ainda era Orochi. Ele revela ter a capacidade de projetar grandes rajadas de energia. Seus dragões também disparam esses tipos de raio. Mas quando ele condensa tudo em um só golpe. Ele consegue unificar todas as explosões em um único feixe de energia. E foi uma das cenas mais épicas que a gente viu durante esse arco. Essas explosões de energia foram fortes o suficiente para abalar toda a área da cidade. Destruindo muitos edifícios acima da associação. E elevando o terreno como se fosse uma onda várias centenas de metros no ar. Esses raios de energia também são fortes o suficiente para conseguir penetrar mais levemente. Através das defesas da própria Tatsumaki. Que foi o que a gente viu no capítulo anterior. Onde seu vestido acabou chamuscado. Bom ele tem regeneração. Usando o sangue das criaturas absorvidas. Ela consegue se regenerar agora mesmo estando à beira da morte. No entanto, Orochi só é capaz de se regenerar a partir do seu coração. Ou seja, é o seu ponto fraco. E por fim a fusão Esper. Orochi absorveu um Esper com poder suficiente. O Esper pode suprimir o controle total de Orochi para dominar o seu corpo. Embora ambos ainda retenham um certo grau de controle sobre cada um. Se isso se fundir, imaginem o que vai virar. Mas a fusão acabou ampliando tremendamente todas as habilidades Esper. Da própria Psycles. E eu pergunto também como é que ficou agora a geração de células monstros. Porque o processo nunca foi mostrado para a gente. E somente Orochi é capaz de gerar estas células monstros no seu corpo. Mas é algo que eu queria ver como é que ficaria agora nessa fusão de Orochicos. Bom, o que acaba usando o seu comunicador para avisar os heróis. Que ele conseguiu garantir que o garoto Tareu esteja bem. Para o deleite de Tatsumaki. Porque agora ela decide dar tudo de cima ao posse esperar. Porque agora é a hora que a associação literalmente sairá das profundezas para a superfície. Eu ainda estou curioso contra essa forma de Orochicos. E eu queria que fosse o Garou a derrotar esse monstro. Já que para mim esse monstro se se regenerar por completo. Vai conseguir atingir o nível acima de dragão. O único monstro que já vimos atingir esse nível foi Boros. Que não foi nem catalogado como uma ameaça de nível deus. Mas algo acima de dragão. E Orochi, todas as entrevistas que o Murata deu sobre esse monstro. Tem tudo para ocupar esse cargo de acima de dragão ao lado de Boros. Então quero ver como é que vai se desenrolar. Porque são cenas que ainda não vimos na webcom completamente netas. E eu fico curioso e ansioso. É isso, o que você achou desta nova fusão? Será que Tatsumaki vai deixar eles conseguirem se fundirem por completo? Se regenerarem por completo? Ou agora ela entra em ação e vai acabar com o monstro. Enquanto ainda está, entre aspas, enfraquecido? O que você acha que vai acontecer? Deixa aqui embaixo. Quero saber seus comentários. O seu review também. Pode mandar aí que eu adoro ler. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, manda um like. Compartilha. Deixa nos abelos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.